O Rio Grande do Sul inaugura hoje às 13h30 o Centro de Direitos da Pessoa Idosa. Eu vou conversar com o representante do Conselhão, Nelson Spolaor. Bom, então, qual é a proposta deste centro, como é que ela surgiu e qual é a importância? Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos os telespectadores. O Centro de Referência do Direito da Pessoa Idosa surgiu a partir de uma proposta na Câmara Temática dos Direitos Sociais, apresentada pelos conselheiros com o intuito de construir políticas e de ter um espaço que pudesse fazer a transversalidade da política pública no Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, na Câmara Temática dos Direitos Sociais, os conselheiros apresentaram esta proposta da Constituição. Isso se transformou, na realidade, numa recomendação ao governador Tarso Genro, que acatou esta recomendação e que, em dezembro do ano passado, constituiu, criou, através do decreto, o Centro de Direito da Pessoa Idosa no Estado do Rio Grande do Sul. E quais serviços serão disponibilizados aos idosos? Este centro tem como propósito constituir uma rede de atendimento e, portanto, vai ser um centro de acolhimento das pessoas e de encaminhamento da resolutividade das situações colocadas. No centro, nós teremos pessoas identificadas com a área da saúde, com a área da segurança, com a área do trabalho, e ele tem como propósito, justamente, poder acolher as demandas, as situações das pessoas em situação de vulnerabilidade social e encaminhar esta demanda ou com resolutividade a partir do atendimento no centro ou com o encaminhamento dos serviços que serão desenvolvidos nas secretarias a fim. Como eu disse antes, na Secretaria de Segurança, na Secretaria do Trabalho, na Secretaria da Saúde ou em outras secretarias que possam, porventura, ter os serviços afins a serem desenvolvidos. Certo. Este centro, ele vai estar instalado aqui na capital. Como é que vai funcionar o trabalho de vocês no restante do Estado? Olha, Bárbara, primeiro é preciso, e telespectadores terem presente, de que o centro, ele está sendo proposto e constituído a partir do momento que nós temos a felicidade de ter hoje a população brasileira vivendo mais. E o Estado do Rio Grande do Sul é o Estado da Unidade Federativa do Brasil que, felizmente, tem o povo daqui 13% acima da população de 60 anos. E, portanto, esta população está hoje em todo o Estado do Rio Grande do Sul. O centro construído em Porto Alegre, ele tem como objetivo poder constituir uma rede no Estado do Rio Grande do Sul de proteção do direito da pessoa idosa. E, portanto, ele vai ficar localizado em Porto Alegre, na Avenida 7 de Setembro, número 713, com uma equipe toda de atendimento, com os telefones à disposição. E, a partir deste atendimento, ele poderá receber uma demanda dos mais variados municípios do Estado do Rio Grande do Sul e fará os encaminhamentos, ou com os CRAS nos municípios, ou com os CREAS no município, ou com as coordenadorias municipais, regionais. Então, ele tem o propósito, justamente, de atender o Estado do Rio Grande do Sul, fixo em Porto Alegre, mas com o propósito do atendimento de forma estadual. www.resimindino.com.br O que você pode fazer... Obrigado.